Oi, gente! Vou mostrar pra vocês como usar a ferramenta Blur no Infinity Painter, neste caso, pra fazer sombra no rosto desse personagem de uma forma bem suave. Então, eu vou vir aqui nas camadas, eu tenho aqui a camada com a lineart do rosto, vou criar uma nova camada em branco e vou colocar abaixo dessa camada do rosto. Deixo ela selecionada, porque é aqui que eu vou trabalhar a sombra no rosto desse personagem. Meu pincel vai ser o Spray Soft Airbrush, já tenho a minha cor selecionada, o tamanho do pincel, vou começar. Vou fazer de um jeito bem rápido, só pra que vocês possam ver como é que vai ficar assim que eu selecionar a ferramenta Blur, porque agora, como vocês podem ver, tá bem marcado, né? Não é isso que a gente quer. Então, eu vou fazer aqui bem rapidinho. Pronto, vamos lá. Tá bem marcado, vou vir aqui nesse ícone e vou clicar em Filters. Temos aqui várias opções, vou clicar em Blur. Pronto, automaticamente já fica suave. Aqui embaixo, eu consigo selecionar a intensidade, quanto menor, mais marcado, quanto maior, mais suave. Então, vocês encontram de acordo com o gosto de vocês. Aqui pra mim tá bom, 73%. E é isso, é assim que vocês usam a ferramenta Blur aqui no Infinity Painter. Se você gostou dessa dica, por favor, compartilha, dê um like, pra que eu possa continuar compartilhando com vocês mais dicas de ferramentas aqui no Infinity Painter. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!